Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão pessoal? Tudo tranquilo? Quem tá falando é o Gabriel do canal Havoc Gamer Bom pessoal, hoje também pra mais um unboxing e primeiras impressões aqui, tô com uma placa de vídeo nova que eu comprei pra mim Bom, já vou lembrar vocês aqui que não vou fazer teste, ai desempenho, desempenho, não, não vai ter nada disso nesse vídeo É um unboxing, não vou abrir a placa, até porque eu comprei essa placa aqui com o meu dinheiro Então assim, eu não vou ser louco de eliminar a garantia assim, abrindo pra ver o que tem dentro da placa, tá? Se vocês quiserem, tem na internet aí pra quem quiser ver o que tem dentro da placa Mas eu infelizmente não tenho dinheiro suficiente sobrando pra conseguir abrir essa placa de vídeo e simplesmente anular a garantia dela, né? Então, bom, é isso Que placa que é pessoal? É uma, vocês já viram o título, obviamente, né? É uma RTX 3060 da Rockstrix, tá? E é isso, comprei na Kabum, a caixa tá ao contrário aqui por causa das informações que estão lá Demorou aí dois dias pra chegar, tá? Dois dias úteis, eu comprei na segunda Hoje é quarta-feira, na tarde, então foi bem rapidinho É, e isso, agora vamos abrir logo essa caixa que eu tô ansioso Vamos abrir logo isso aqui, não vai dar nem pra gravar aqui, pessoal, direito, tá? Porque eu tô desesperado É a minha primeira RTX da minha vida Eu tô sentindo a estática aqui, no meu braço, ó, sem encostar Tô sentindo aqui a estática, pra vocês terem noção, galera Tão forte Aí a galera pega nos saquinhos aqui Olha, galera, nossa senhora Quase que eu tomei um choque agora Eu senti o estralhinho É, minha primeira RTX, como eu disse E, meu Deus, eu tô feliz Puta merda É, por isso que eu falo Isso aqui tá numa estática absurda, tá? Não tinha onde ele descarregar a estática, né? Então ele vai gerando estática de se mexer E, bom, você vai e coloca a mãozona na placa Você já corra a placa, né? Olha só que coisa legal Enfim, aí tá Olha que coisa mais linda Meu Deus RTX Que coisa, hein, galera? Olha só, vamos dar uma olhada aqui na caixa Asus, né? Hogstrix Pra quem não sabe o que significa Hog É isso aqui Republic of Gamers, né? TX-3060 Enfim, esse aqui, pessoal É um dos modelos mais tops Que a gente vai achar da 3060, tá? Ele não é o modelo mais potente de fábrica Da 3060 Mas tá entre as 5 mais fortes da 3060 Só que é uma das que mais sobe Então, assim Se você receber uma unidade aí Que você consiga fazer bastante overclock Ela provavelmente vai ser a 3060 mais forte que pode ter, tá? É... Das 3060, né? Claro, depois tem 3070 3060 Ti e afins, né? Ela já vem com todas as tecnologias de última geração, né? Então, tem Aura Sync, etc OC Edition Então, essa daqui já é uma versão que vem overclockada de fábrica, né? É... Assim Não é um super mega overclock Mas, assim Ela tem um bom clock a mais comparado ao modelo de referência, né? Ela é overclockada Baseada no modelo de referência NVIDIA Ampere Raytracing E DLSS Essas são algumas vantagens que os núcleos tensores têm aí na família RTX, né? Bom, sem mais enrolação Vamos ver logo essa placa Bom, até agora é só a parte boa, né? Agora a parte ruim Preço Opa, opa Aí chegamos num patamar, né? Aí chegamos no bicho Eu paguei, pessoal 3,300 essa placa Muito cara, né? Mas é o que tem pra hoje Ah, mas o dólar, não sei o que Enfim, é o que tem pra hoje Eu tava querendo uma placa de vídeo E queria essa Uma ROG, especificamente Se você procurar modelos aí Mais baratos Você vai achar aí na faixa de 3.000 reais aí Mas eu queria uma ROG E ponto final Ah, mas é mais caro É, mas eu queria ROG Pronto É... Então, é isso, né? Agora vamos abrir logo essa caixa aqui Que não tem muito o que ver, né? Na caixa E aqui tá, pessoal Já arranquei Tá difícil gravar com uma mão Não tenho como colocar um tripé aqui Olha só Já chegamos aqui na caixinha, né? Já personalizada Vamos abrir aqui, então Olha só Ah, não Asus, não Não me diz que isso Ah, que susto Achei que isso era um CD Ah, não, né? Asus Ah, tá Acho que é manual Espero que não tenha CD aqui, né? Asus Pelo valor dessa placa Eu já queria aí, né? Já queria um pendrive, né? Por favor, né? Tem uma forniçãozinha aqui E... A bendita Consigo nem tirar a placa daqui Ai, meu Deus Aqui tá ela, pessoal Olha só isso, galera Que placa mais linda Vendo plastinho estático Eu já tirei daqui Aqui tá as caixas, né? E olha só GeForce AirTX Como vocês falei certo Meu inglês tá meio ferrujado Conector aí de 8 pinos de energia E aqui, pessoal 3 slots, basicamente, tá? 2.7 Ela tem, basicamente 2.7 slots aqui, né? Ou 3, basicamente Porque não tem como você ter 2, né? A gente vai arredondar pra cima Nesse caso, né? Não tem como arredondar pra baixo Aqui os fãs, né? Da Rock Muito lindos Lembrando que eles já são De nova geração Então, assim, os fãs mais novos Eles já viram que Precisa Não necessariamente Mas, assim Porque funciona assim Mas eles têm Esse arco aqui em volta, né? Que centraliza mais o ar E também reduz A vibração Que as aletas têm Na hora de virarem Em altíssimas rotações, né? Bem interessante isso daqui E, bom Aqui as duas Têm o sentido anti-horário E essa daqui Têm o sentido horário, né? Pra uma não interferir na outra, né? Porque senão acaba Interferindo uma na outra, né? Então ela tem Fãs em posições diferentes, né? Pra melhorar o desempenho, né? Aqui em cima da placa Tem um RTX Isso aqui tudo É de LED, RGB, tá? A RGB, no caso Conector Já mostrei pra vocês Ali dentro O dissipador Que provavelmente Já deve ser Parte do VRM aqui, né? Muito top Vamos ver PCB dela acaba aqui, ó Aí aqui, ó Essa parte aqui de trás Backplate de Metal, né? Eu acho que é metal Isso aí Não é gelado? Mas Não parece plástico também não Eu acho que é metal, sim Aqui a gente tem, pessoal Tipzinho aí Pra escolher o tipo, né? Que você quer, né? Aqui o P Seria o Performance Mode E o Q O Quiet Mode, né? Se você quer um modo mais Silencioso Ou um modo mais Com mais desempenho Consequentemente Com mais barulho, né? Aqui tem umas bobinas Não sei exatamente Que tipo de componente São esses, né? Atrás do chip Mas alguns aqui também Aqui a gente tem O logo A gente tem o logo Da ROG aqui Ele é RGB também, tá? Dá pra personalizar ele Escrito aqui ROG Muito bonito RTX aqui Oh my God Made in China Ele fala aqui, ó Remove protective film Before use Ou seja Pra remover isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é Não é pra rodar junto com a placa Então é pra gente tirar depois Antes de ligar ela, né? Porque o pessoal Às vezes dá de querer ligar ela Acha que Vai conservar mais E, bom Já é perigoso É derreter na placa, né? Ele acaba colando nela, né? Adesivinha aqui De garantia, né? Por isso que eu não posso desmontar Aquilo é igual A minha RX 580, pessoal Ela tem esse LEDzinho aqui O que é esse LED, pessoal? Esse LED aqui Ele sinaliza A tensão Que tá entrando aqui, né? Então, assim Se tiver sem o conector Ele aparece, né? Ele tem uma cor específica Se a fonte estiver instável Enfim Qualquer problema Que tenha com a fonte, né? No quesito de energia E a sua placa identificar Ele vai piscar Acender esse LED de cor diferente Pra sinalizar algum problema E te falar Ó, a sua fonte morreu Ou tá morrendo, né? Ou não tá aguentando a fonte Enfim Porque a gente tem esse vazado aqui, tá? Tanto no backplate Tanto Não tem, né? O PCB não vem até aqui Porque é pro ar fluir diretamente pra cima, né? Então, bem interessante Esses vazados que tem Quase toda a linha 3000 Uma placa ou outra não tem Mas quase toda a linha 3000 tem As referências tem Isso daqui ajuda muito, tá, pessoal? De verdade mesmo, tá? Ah, mas vai diretamente Tipo as memórias Ou o processador Enfim Mas de qualquer jeito O ar que sai por aqui Ele tem muito mais resistência E ele vai passar por ali também Então, assim É mais fácil você jogar com aqui Porque aqui tem mais pressão Então você já joga esse ar com muito mais força Pra cima do gabinete, né? E consequentemente pra fora do gabinete, né? Comparado a projetos totalmente fechados Que o ar tem que sair pelas laterais Então ele tem bem mais resistência Faz mais barulho e afins, né? Protetorzinho de PCI, né? Personalizar dados Bem legal, bem diferente Eu sei que eu tô fazendo um negócio assim Muito superficial, tá, pessoal? É daquele jeito, né, pessoal? Simplesmente são aqueles pontos, né? Pô, você tá fazendo um vídeo rápido, superficial Não tá falando tudo, tá? Tudo impressionado Com tudo da placa Enfim, é que, galera Eu nunca tive condição de ter uma placa dessa Hoje em dia agora eu tô tendo condição de comprar uma Então é algo novo pra mim, tá? Ter uma placa dessa Ter uma ROG Ter uma RTX, tá? Desde que lançou as RTX Eu fiquei impressionado Então, assim Isso daqui é totalmente novo pra mim, tá, pessoal? Então, me desculpem, tá? É algo emocionante É algo, digamos que, histórico pra mim, tá? É, muita gente, claro Tem gente que é rica e tal Vai ver uma 3060 Ah, mas 3060 é nem tudo isso, né? E tal Mas, enfim, não é o meu caso, né? É, como eu disse Os fãs, né? Personalizados Eles têm esse brilhozinho Olha que lindo, véi Quatro fãs É, quatro fãs Da onde, né? Três fãs Todas são PWM, né? Então Não são de saque rápido, infelizmente, tá? Então dá um trabalhinho bem legal aí pra limpar Mas, enfim, né? É a vida Olha que bonito isso aqui Olha, galera Meio dourado isso aqui Talvez seja até banhado a ouro Se bobear, hein? Pelo valor da placa É isso, né? Basicamente Umas escrituras Game on Tem uma Eu não sei o que significa isso aqui, tá? Talvez isso aqui tenha algum significado Se alguém souber, deixa aí Tem uns parafusinhos, ó Meio Não são parafusinhos Philips normais São torques, eu acho Uns detalhes Umas aletas aqui Plástico, né? Achei que era alumínio Mas é plástico É da carcaça mesmo Mas são bem bonitos Dão um design muito bonito pra placa Aqui a gente tem, né, pessoal A lateral da placa A gente tem aqui Escrito ROG, né? Muito legal esse personalizadinho, né, pessoal? É detalhes simples Mas quando você paga caro numa placa É isso que você quer, né? A ponta dos quatro heatpipes aqui, né? Que passam pela placa Aqui atrás é só Já tinha mostrado pra vocês Aqui tem dois lugares, pessoal Pra parafuso mesmo Talvez algum suporte Alguma coisa específica da própria ROG Que seja pra colocar aqui Bem interessante Se alguém souber, também deixa aí Aqui de momento, pessoal Enquanto não acabar a garantia dessa placa É o máximo que eu vou chegar, tá? Pra mostrar pra vocês Quando acabar a garantia eu abro Mas enquanto não acabar É o máximo que eu vou mostrar, né? Os thermal pads, ó Nas memórias Bastante dissipador, né? Bastante componente aí Não é uma ROG, né, pessoal? Então Não dava pra esperar menos De uma placa dessa, né? Aqui, ó Aqui, pessoal As saídas de vídeo, né? A gente tem aí Dois HDMI E três DisplayPorts, né? DisplayPort é melhor Comparado a HDMI Pra jogo, tá? Mas eu vou usar HDMI mesmo, tá? Porque meu monitor não é 4K Nem de alta atualização E você pode usar até quatro monitores Ao mesmo tempo Ah, Ravoc Mas tem cinco entradas Sim, tem cinco entradas Ah, Ravoc Mas tem cinco saídas de vídeo Por que eu não posso usar cinco monitores? Porque a placa não comporta, tá? Então, assim Você tem cinco saídas Mas você só pode usar quatro Ao mesmo tempo, tá certo? Ou até quatro monitores Ao mesmo tempo E aqui o último detalhe, pessoal Olha só que interessante Essa placa Ela tem ali, ó Dois conectores De fã comum, tá? Que você pode conectar Fã no seu gabinete Do processador Uma controladora ali e tal E você consegue controlar No software da própria placa de vídeo Ou deixar pra placa de vídeo mesmo Gerenciar tudo isso, né? Os fãs É uma posição bem zoada Porque nós vamos ter que sair com o fio aqui E passar por cima da placa Ou por aqui Mas eu vou tentar usar isso daí, tá? Pra minimizar um software a menos aí Que eu uso pra controlar os fãs Então eu vou tentar conectar ali E vamos ver no que dá, né? Tentar passar por dentro da placa Aqui, ó Que dá pra passar tranquilo aqui Passar pra parte de trás do gabinete Vou pensar nessa possibilidade aí sim, tá? Enfim, no geral eu acho que é isso E bora botar no PC pra ver se funciona, né? Bem, pessoal Então tá aí basicamente Ela instalada aí, né? Essa falta de energia E o suporte da GPU Ela não ficou muito inclinada Ficou pouca coisa Você vê que ali caiu pouca coisa Na câmera não dá pra ver tão bem Mas assim Duas considerações A primeira é que a mangueira Tá apoiando um pouco em cima Não tá soltando peso em cima dela Então Eu já montei um PC uma vez Que tinha a mangueira assim Um pouco mais rígida Igual esse do meu da Color Master E Quando eu colocava a placa de vídeo Tinha que pressionar a placa de vídeo pra cima Pra ela empurrar a mangueira Aqui no caso ela tá só apoiada, tá? Ó Pode ver aqui, ó Ela tá encostando, ó Mas ó Essa aqui, ó Tá solta, bem dizer, ó Essa aqui também Então assim Não tá Em cima realmente Da placa de vídeo, tá? Fazendo um peso em cima aí Desnecessário No PCB, enfim O meu conector ali Dessa minha placa Da Gintia É Com revestido, né? Com metal Então Ele vai sofrer menos, né? Com A questão do Do peso da placa Mas eu tenho o suporte de GPU Que eu vou colocar também, né? Óbvio, né? Mesmo se por acaso Eu não tivesse o suporte Eu ia comprar o suporte Pra colocar aqui, pessoal Porque a placa é pesadinha, tá? Então Bom É bom evitar qualquer tipo de Empenamento desnecessário Na placa de vídeo, né? E aqui do lado, pessoal Eu tenho a minha RX 580 Tá? Guerreirinha, né? Coloquei aqui os fãzinhos Originais dela Que são esse aqui Com LED branco Acho que eu tava usando Esse aqui, ó Bem poeiradão Olha aí RX FX, né? Então ela tem aquele estilo lá É... Hot plug Não sei como é que chama, né? Plug and play Tirou aqui O fã Sai Bang Caixa de novo E Bang, né? Muito fácil Travou aqui, ó Travou aqui, travou aqui Duas coisas Né? Dos dois fãs É o mesmo estilo Então é isso Bom Vou ver ainda O que eu vou fazer com ela Não sei se eu vou vender Enfim A RX 580 de 8 GB, né? Bela plaquinha aí, pessoal Tem um... Belo de um desempenho também Né? Ela é pequenininha Como vocês podem ver Pequenininha assim Ela tem... Não sei Eu não sei quantos centímetros Ela tem Mas eu ia medir assim Mas vai ficar muito zoado Medir assim É... Mas ela dá uma boa diferença Aqui tem mais ou menos Isso aqui a mais, né? Então Tô percebendo uma boa diferença aí De quantidade de placa de vídeo Ela pegou bastante aqui Inclusive agora que eu tô vendo Que meu gabinete Não é tão gigante Quanto eu imaginei Porque O que que seria o caso, né? Se eu usasse um radiador Aqui dentro Com um push and pull Provavelmente pegaria Basicamente tudo isso aqui E ia sobrar aí Dois dedos mais ou menos É... Útil, né? Então assim É... Meu gabinete é grande Mas não chega a ser gigantesco, né? Então... É... Bom, a placa é grande, galera Muito bonita a placa Olha só Os 8 pipes dela ali Né? Vou instalar aqui, ó O conectorzinho de 8 pinos Vai tá aqui, tá? Conectar ali Colocar o suportinho aqui E eu já venho com vocês Mas pra facilitar Antes de eu colocar as coisas Eu vou acabar arrancando Esses plastiquinhos já Vem com o plastiquinho Aqui na iluminação Vou tirar Ó, ó, ó Meu God, guys Que felicidade E... Bom Aqui também tem outra Já tá com um pouquinho De poeira, pessoal Porque... Eu coloquei a placa aqui Depois que eu fui limpar O meu gabinete, né? Deu uma passadinha aqui Nesse fã Então acabou subindo Bastante poeira, né? Ó, tá bem poeiradinho já Também já faz aí Mais de uns 6 meses aí Que eu não abro o PC Pra dar uma limpeza geral nele, né? Bom, eu sinto em dizer, PC Mas não vai ser agora Que eu vou desmontar, né? Você, né? Vou deixar pra depois Os filtros em si do gabinete Eu já andei limpando Então... É... Não vai sujar a placa de vídeo, né? Minha, nossa, hein? Olha isso Que coisa mais linda Boa Olha Saiu aqui Plastiquinho, né? E aí, ó Olha Texturinha legal, né? Bem bonita Apaixonado Simplesmente assim Agora Bom, terminar de montar aqui E aí, pessoas Olha só Instalada aqui Bom Na verdade Já faz aí Alguns meses Que eu tô utilizando ela, né? Coloquei um suportinho aqui Até diferente Do que tava Na placa anterior e tal Que eu tive alguns problemas Vai ter vídeo dele no canal também Mas olha só Como é que ficou Já coloquei até o vidro aqui, né? Então Tá aí a placa Instalada Já funcionando Conector aqui Como eu disse Tá bem colado aqui com a placa Mas no fundo No fundo Ela só Nem tá encostando, tá? Olha o olho nu Dá pra ver melhor Por baixo da placa Não dá pra ver direito Mas enfim Tá aí Ela tá funcionando Belezinha, tá, pessoal? Aqui em cima também Tem aquele logo Que eu falei pra vocês Muito bonito, né, pessoal? Linda Essa saída de ar também Ela é bem robusta, né? Tem placas de vídeo Com saídas superiores Maiores Mas ela realmente tem Uma saída aí bem interessante Mas tem um fluxo de ar também Ela tem um direcionamento de ar Muito bom também Se vocês olharem Ela tem um formato Meio específico aqui, ó Por exemplo Nesse dissipador Olha o formato que é Tô conseguindo ver bem É um formato bem diferente, tá? Diferente de algumas placas Que tem um dissipador quadradão Então Ela direciona muito bem O ar pra cima Então O ar bate aqui no vidro E já sobe direto aqui pra cima Pra essas ventoinhas Exaustão, né? Então Acaba que é bem eficiente O projeto dela Um projeto super gelado Um projeto realmente Muito interessante Tá? Muito bem estruturado aqui Né? E aqui algumas informações A mais dela, né? Então Olha só que interessante Ali a gente tem o clock TDP O uso da placa de vídeo Né? Nesse gráfico aqui de baixo E as duas temperaturas Tanto o hotspot Tá? O hotspot É o ponto mais quente Da placa de vídeo Tá? Enfim Pode ser qualquer lugar, né? Agora vai saber onde que é, né? O uso de memória Tá altíssimo 84% Tá usando 20 e poucos gigas De memória aqui Olha aí Motherboard Enfim Olha só Agora sim Acabou de carregar o jogo Aqui, ó Então Olha só O uso da placa de vídeo Aqui, ó Quase 100% A frequência dela Tá operando Bem alta A frequência Inclusive Tá fora do meu gráfico Ali Porque o meu Tá até 2050 Que eu coloquei de escala Ali E ela acabou Tando aí maior, né? TDP aí Quase no máximo Também dela Mas 173 watts Ainda tá no limite Dela O limite é 180 watts, né? 180 watts Ela começa a cortar, tá? Ela dá Trottling Dessa parte De alimentação, né? Porque é o limite Do projeto Da placa E é isso, né? Hotspot Mesmo assim O hotspot Não tá quente Muito pelo contrário 70 graus Pra uma placa Pra um processador Hoje em dia É a coisa mais tranquila Do mundo Eles são feitos Pra trabalhar aí Normalmente Acima de 80 graus Sem nenhum problema, tá? Tem processadores Hoje em dia Que trabalham em 90 95 graus Na maior tranquilidade Do mundo, tá? Isso nem desgasta A vida útil, né? Então, enfim Usa o processador Isso aí Eu acho que ninguém Quer saber, né? Muito bonito O LED, pessoal É realmente Uma placa muito linda É uma pena Que não dá pra ver mais Por causa aqui Do meu water cooler, né? Tô até pensando Quando eu for remontar Passa essa mangueira Pra lá É que vai acabar Tampando mais as memórias Aquele fone de trás também Mas, é... Pensando pelo lado bom A gente vai evitar De colocar o logo aqui, né? Esse logo aqui Ficar meio feio Não feio, mas Enfim, tampado, né? Que só dá pra ver Aqui por cima Mas eu acho que É bem estiloso Esse logo, né? Uma pena que Não dá pra ver De outros ângulos, né? Bom, aqui só Antes que vocês perguntem A placa Ela tá overclockada, tá? Ela não tá de fábrica Ela já tá overclockada, né? A frequência padrão Eu acho que... Eu não lembro se é 2100 Alguma coisa assim Ou é 50 mesmo Eu não me recordo de cabeça Eu já fiz um overclockinho Pode ver que o TDP dela Tá bem mais alto Do que o comum O TDP fica no 790 watts Então ela subiu bem aí, tá? Sem basicamente problema nenhum Como eu falei Não vou fazer nenhum teste, né? No canal agora Mas, olha só aqui, ó Então Olha só Armações aí De cima Placa de vídeo Embaixo processador Memória RAM Irrelevante nesse caso Esses dois aqui Foca esse cara aí, ó Agora o fork rodando aqui, ó No talo, tá? Tá nas configurações máximas Aqui do jogo Não tem mais o que aumentar Eu vou morrer rapidão aqui, pessoal Porque tá no modo Quero agora for aqui Que é o modo mais Difícil que tem Eu comecei de novo E nem joguei Mas, enfim Ai, ai, ai Pode ver que a placa aí Não usa nem 80% Basicamente Tá no talo, tá? Tá tudo no ultra Deixou Ai, meu Deus O ataque hard aqui Pra deixar ele Estunado Glitzinho, né? Glitzinho Só porque eu tô com uma mão só, né? Tem mais bicho aqui, não tem não? Enfim, é bem louco, tá, galera? Tá rodando muito bem, tá? Não vou, como eu disse Não vou fazer nenhum teste Nesse vídeo da placa Foi isso daí só pra vocês verem, né? Como que ela tá se comportando Então Eu vi que a placa tem mais margem, tá? Tanto térmica Térmica tem muita margem ainda É... Elétrica Ela não tem tanta margem Morri É... Ela não tem tanta margem Termi... É... Perdão Elétrica Pelo que eu vi Nessa Frequência que ela tá operando Mas Ela ainda tem um pouco de margem Pra trabalhar aí Numa frequência um pouquinho mais alta, né? E... Galera Vamos ser sinceros Que eu comprei uma ROG É pra colocar a bicha, galera Em frequências o mais alta possível, tá? Eu não comprei um modelo referência Ou um modelo mais básico Pra usar ela no padrão Muito pelo contrário Eu quero essa placa aqui rodando É... No talo, tá? Simplesmente rodando aí Com tudo que tem Tá? Com tudo que dá Literalmente Né? É... Então eu acho que isso é extremamente importante Né? Dizer Pra gente conseguir diferenciar essas coisas E um dos motivos De você querer uma ROG, tá? Agora sim A ROG por padrão Se você simplesmente usar ela Nas frequências originais dela Ela vai rodar muito bem Só que ela não vai rodar tão bem Quanto for colocada Ela basicamente Aqui ela consegue atingir clocks Que qualquer outra placa aí Mais basiquinha Não chega nem próxima, tá? Então É bem diferente E tem que ter essa Essa diferenciação, tá pessoal? Do por que pagar mais caro Por uma placa dessa? A gente não paga mais caro Por uma ROG Só por aparência Enfim Só pra ter a placa Muito pelo contrário Pelo menos eu Não tenho dinheiro sobrando A ponto de falar Que eu só queria uma ROG Porque Eu queria realmente Pra poder ter a oportunidade De fazer um overclock De overclockar De explodir a bicha No overclock, tá? Que é uma oportunidade Que eu nunca tive Com outras placas Eu já tive placa da MSI Da XFX Da Gigabyte Mas querendo ou não Nenhuma era modelo Assim, mais pra overclock Modelos realmente Pra atacar o pau mesmo Então Elas não subiam muito, tá? Subiam quase nada Na verdade, né? A minha da Gigabyte Que eu tive Uma antigona E nunca subia quase nada As minhas da Radian Tanto a 570 E a 580 Que eu tinha Subia pouquinho, tá? A 580 ainda subia um pouco mais A XFX Mas Ficava bem estável, né? Não ficava tão da hora A temperatura também disparava Por não ser um modelo Pra overclock Que tem toda uma construção Diferente, né? É completamente diferente De uma placa Como a ROG, por exemplo Tem outros modelos no mercado Não só ROG, né? Ai, meu Só dá pra fazer overclock em ROG? Não, tem outras placas Também que dá pra fazer Só que Tem que diferenciar isso daí Porque realmente É diferente de uma placa Comum, né? E fora que Quando a gente fala Em um modelo tipo uma ROG Os chips em si dela, né? Pessoal O chip gráfico em si As memórias VRAM São escolhidas mais a dedo Pra placas que vão subir mais, né? De clock Obviamente Justamente Pra justificar o valor delas, né? Então Bom Basicamente é isso Não tem muito mais Do que encher linguiça, tá? É Próximos vídeos Eu vou tentar trazer Mais informações dela e tal E testes, né? Isso eu quero trazer também Mas Em geral é isso, pessoal Espero de verdade Que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo vídeo, pessoal Falou! Tchau! Tchau!